Delegacia Regional de Bacabal, noite de domingo, onde a equipe da Polícia Militar está apresentando nesse exato momento essa motocicleta que você acompanha. A informação é que ela acabou sendo abandonada por dois indivíduos ali na área da Avenida Mearim. A informação que chegou para a nossa equipe da TV Difusora é que esses dois indivíduos que estavam nessa motocicleta tentaram assaltar uma pessoa. E uma outra pessoa, a vítima que estava no veículo, acabou batendo aí, peitando na motocicleta. Eles acabaram caindo e correndo, deixando a motocicleta lá abandonada. A gente mostra aqui a placa é de passo do Lumiar, NMW0075. Você que está acompanhando a TV Difusora conhecer essa motocicleta, ela já se encontra aqui na Delegacia Regional. Uma Fã 125, cor azul, que nesse exato momento está sendo apresentada aqui pela equipe da Polícia Militar. E a nossa equipe da TV Difusora, como sempre, acompanhando os fatos e notícias, tudo de perto, ainda vai tentar acolher mais informações. Olha, o Copom recebeu uma ligação, dando conta que na Avenida Mearim, dois elementos estariam andando nessa moto aí e atrás dele, em perseguição, o S10, né? Chegando a colidir nele aí, na moto dele aí, inclusive colidir até na lateral de um Gol que estava estacionado lá próximo, na Ponte Metálica, né? Os elementos saíram correndo e deixaram a moto lá no chão. A informação que esses dois indivíduos estavam tentando praticar um assalto contra essa pessoa do carro, procede essa informação, Tenei? Segundo a testemunha, o elemento da S10, quando bateu nele aí, na moto dele, ele estava dizendo, querendo meu celular, querendo meu celular, querendo meu celular, mas só que os elementos saíram correndo e não conseguiu receber o celular dele. Vale ressaltar também, alguém conhecia a motocicleta, pode ser roubada ou não, já se encontra aqui na Delegacia. É, como ela estava abandonada, aí vai ser entregue na Ciretran.